E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, encontrou-se na última sexta-feira com a representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross, para tratar das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. O ministro reforçou o compromisso de fortalecer o Sistema Único de Saúde com a ampliação da vacinação e a aquisição de medicamentos e insumos. A representante da UPAs afirmou que está à disposição para auxiliar o Brasil na aquisição de insumos e medicamentos, principalmente de intubação. Recentemente, a organização intermediou a chegada de mais de um milhão de vacinas da AstraZeneca Oxford, referentes ao primeiro lote de imunizantes do consórcio COVAX Facility.